Você e o seu negócio no Arquideias. E hoje nós temos um tema especial pra você. Vamos falar de sonhos. Não, você não tá no canal errado, não. Aqui é pra gente conversar um pouquinho sobre o seu negócio. Mas sonhos e o seu negócio tem tudo a ver. Afinal de contas, a vida tá pronta pra lidar tudo o que você pede à vida. Mas você precisa saber o que você quer da vida. Alguém disse que a vida é a arte das escolhas? Como é que você escolhe o que é o melhor pra si e pro seu negócio se você não tiver na ponta da língua qual é o seu negócio ou qual é o seu sonho ou quais são as suas metas pro seu negócio? Opa! Estabelecemos uma relação legal aqui. Sonhos e metas são a mesma coisa quando nós falamos dos nossos negócios. Quais são as suas metas pra 2012? Quais são as suas metas pra 2013? O que você espera pro seu negócio nos próximos anos? Isso é fundamental. Isso nós chamamos no mundo da gestão de visão. Nós empresários, você empresário de arquitetura, decoração, engenharia, você empresário de qualquer ramo de atividade, você tem que saber o que você espera do seu negócio no futuro. Sonhar com um negócio maior? Sonhar com um negócio melhor? Ah, eu quero me divertir enquanto eu trabalho? Ah, isso também é fundamental. Como é que você cria um ambiente leve, agradável e desafiador pra sua equipe pra que os seus sonhos sejam entregues? Paulo Coelho disse que quem tem um sonho, o universo conspira a seu favor. Isso parece esotérico? Parece meio coisa de bruxo? Não é não. Isso é super pragmático. Porque você só obtém aquilo que você deseja ter. Portanto, quais são as metas pro seu negócio? Estabeleça metas claras pra este e pros próximos anos. Comunique suas metas pros seus funcionários e faça bons negócios. Até o próximo programa.